Está no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio, Rádio, Rádio Instituto Federal. Fala galera, aqui está aí conectada a Rádio e TV Instituto Federal. Eu sou o professor Fábio Machado e está no ar mais uma edição do programa Papo Federal. Nessa edição vamos falar sobre música, a profissão do músico e do cantor. Estamos aqui já no estúdio com um cantor, que é mais, Iago, o que você faz? Você é professor de música, cantor, compositor, poeta, tudo isso aí, um profissional só, Iago Luna, está aqui conosco. Obrigado por sua presença, Iago. Eu que agradeço, Fábio. Novamente, né, do ano passado já participei de uma entrevista aqui, gostei bastante, obrigado pelo convite mais uma vez. Então nós vamos falar sobre esta profissão, Iago já está aqui com a gente, vai contar sobre os desafios, você que quer começar a cantar, será que todos podem cantar? É possível aprender a cantar? Quer saber sobre isso e outras coisas? Então não saia daí, que o papo já vai começar. E o papo dessa semana fala sobre a profissão do músico. Eu queria primeiro agradecer aqui os nossos convidados de hoje, o Priuri e a Cris, que vieram lá da reitoria do EAD. Obrigado, Cris. Obrigado, Priuri, pela presença. Estão aqui no nosso estúdio. Também ao Daniel, que está operando aqui, enfrentando essa mesa de som novíssima que nós ganhamos aqui para o estúdio. E o Iago, que veio aqui ceder essa entrevista para a gente. Iago, você é cantor, você vive de música hoje? Sim. O que você faz? Como é que você hoje consegue enfrentar esse mundo aí no dia a dia? Você dá aulas? Bom, para viver de música a gente tem que achar muitas formas para viver. Não é só o que todo mundo acha, que música não é trabalho. Quando você vai dizer para uma pessoa, olha, estou trabalhando com música e tudo mais, mas aí a pessoa te questiona novamente, você está trabalhando com o quê? Qual que é o seu trabalho mesmo, né? É igual o professor falando, professor, o seu trabalho ou só dá aula, né? O seu trabalho ou só canta, né? Exatamente. Mas para estar nesse meio, nós temos que fazer, tem que ser multiuso, fazer muitas coisas. Então, dar aula é uma forma. Cantar em bares, aniversários, casamentos, em todo tipo de evento que você for convidado esteja, né? Participe. Eu acho que o artista precisa estar em evidência. E para estar em evidência, tem que estar fazendo mesmo esse trabalho, né? De cantar, de estar junto, né? Cantar sempre que tiver oportunidade. Eu acho que é isso. Ô, Iago, você sabe que é um sonho meu, de muito tempo, de aprender a cantar, né? Só que eu nunca acreditei que eu fosse capaz. Aliás, eu não acredito até hoje, né? Às vezes eu arranho umas canções ali e nem eu consigo me aguentar. Tem muitas pessoas que perguntam se é possível aprender de fato a cantar ou é isso que você já vem, você foi escolhido ali, olha, você nasceu para cantar, você vai ter uma voz bonita. Então, você é o escolhido. E quem não faz parte desse grupo especial, né? Dos que já nasceram com esse dom, pode aprender a cantar? Se estende também a tocar instrumentos, essas coisas. É possível você mergulhar fundo? Talvez o instrumento seja mais tranquilo que existem as técnicas. E o canto também tem técnica? É possível aprender? Essa é uma pergunta complexa, Fábio. Pelo seguinte, se tem um paradoxo aí, quando se fala de dom, né? Eu acredito que realmente nós tenhamos vocação, tenhamos facilidades. Porém, essa vocação não te impede que você tenha outras vocações. Então, eu acredito que no mercado moderno, a pessoa que tem mais vontade do que talento, tem mais capacidade de estar no mercado. Então, é possível sim cantar. E é muito relativo isso, você dizer que não canta, dizer que não toca o instrumento, porque você tem que ver também o que você está buscando. Porque o gosto é muito subjetivo também. Vai ter vozes que você não vai gostar, vai ter vozes que as pessoas também não vão gostar. Então, você não pode deixar de cantar simplesmente porque a sua voz não agrada. Então, tem que tirar um pouquinho dessa coisa do padrão estético que foi criado e cantar mesmo. Eu acho que cantar é prazeroso, é um exercício importante para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. Cantar é uma libertação. Então, tem que sair um pouquinho dessa estética, né? Tudo bem, mas embora você saia dessa estética, mas assim, não é só chegar e cantar. Existem técnicas. É possível aprender isso? Sim. E como que faz? Eu quero aprender a cantar. Qual o caminho? Eu acho que o principal caminho é você se libertar das suas prisões. Porque a pessoa tímida, ela dificilmente vai conseguir se expressar plenamente cantando, porque ela vai ter uma série de bloqueios. Eu costumo dizer que cantar, você vai estar se comunicando. É uma expressão plena. Então, se você tiver bloqueios ali, você não consegue colocar isso com verdade, né? Porque você muitas vezes acha que um não vai gostar, o outro não vai gostar. Mas não. Eu conheço pessoas que não possuem afinação e conseguem emocionar outras pessoas cantando. E conseguem se sentir bem cantando. Principalmente no meio gospel, na verdade, no meio religioso, a música está muito ligada. É interessante o quanto a música faz bem para essas pessoas, independente de talento ou não, elas cantam. Então, eu acho que o primeiro passo técnico é você se libertar disso. E como isso? Com técnicas de expressão corporal, técnicas de expressão de fonação e tudo mais, você começar a se ouvir de forma diferente, até porque não é fácil se ouvir, né? A gente nunca vai achar a nossa voz bonita numa gravação. A gente nunca vai achar... A gente vai olhar para o nosso corpo numa gravação e vai achar aquilo interessante, vai achar aquilo demais. São raras as pessoas que têm essa sensação. A nossa sensação é sempre de autocrítica. Então, tem que quebrar. Tudo que você faz, você olha um vídeo, poderia ter ficado melhor, você vai criando esse bloqueio. A gente vai falar logo, depois de uma música, claro que você vai cantar, não vamos deixar de aproveitar esse seu talento, sobre a música na educação. Eu vi projetos dentro de escolas públicas que usam música para desenvolver algumas habilidades dos alunos, de concentração, de disciplina, né? Depois a gente vai bater um papo sobre o que a música pode ser útil, assim, não apenas no sentido para o indivíduo ali, tecnicamente falando, mas para a vida dele, para a formação dele. Mas vamos ouvir uma música antes disso? Vamos, vamos ouvir. O que você escolheu aí para a gente? Deixa eu te ajudar aqui. Bom, eu pensei em fazer uma canção do Itamar Assunção, porque eu estou, no término do meu curso, fazendo um TCC sobre esse cara, e eu cada dia me apaixono mais por ele. O Itamar Assunção, ele participou da vanguarda paulistana ali, com Jair dos Macalé, com Arrigo Barnabé, essa turma, foi uma turma que compôs, que criou, e participou de uma geração muito legal musical, que foi de música experimental e tudo mais. E eu vou cantar uma música aqui, que é da poeta Alice Ruiz, e com harmonia do Itamar Assunção, se chama Milágrimas. E eu ofereço essa música a todas as mulheres. Vamos lá. Isso aí, vamos lá então. Vou se aproximar aqui. Em caso de dor, põe a gelo, mude o corte de cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Se a mago for, já ter sido. Troque já este vestido, troque o padrão do tecido, saia do sério, deixe os critérios, mude todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada mil lágrimas, sai um milagre. A cada mil lágrimas, sai um milagre. Em caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja, jogue para cima, faça a cena, cante as rimas de um poema, sufra apenas, viva apenas. Sendo só fissura, ô loucura, quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto, invente seu endereço. A cada mil lágrimas, sai um milagre. A cada mil lágrimas, sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal, do sal, do sal, sinta o gosto do sal, gota a gota, uma, uma, duas, três, dez, cem mil lágrimas, sinta um milagre. A cada mil lágrimas, sai um milagre. A cada mil lágrimas, sai um milagre. A cada mil lágrimas, sai um milagre. A cada mil lágrimas, a cada mil lágrimas, sai um milagre. A cada mil lágrimas, sai um milagre. A cada mil lágrimas, a cada mil lágrimas, sai um milagre. Muito bom, show de bola, aí Aqui nós temos um público grande Tendo palmas aqui no estúdio Deixa eu só tirar aqui Eu sempre falo para o Iago, não custa nada reforçar Que eu sou fã desse cara, né Então eu gosto muito da voz dele Da melodia, das músicas que ele escolhe Então tem um estilo muito legal E agora, o Iago, só antes de entrar num outro assunto Como eu falei, eu gosto muito da sua voz Você desde o início já teve essa afinação Essa voz ou você teve que trabalhar ao longo do tempo? Bom, é aquela coisa da facilidade, né Quando eu era pequeno, eu descobri essa facilidade no videoquê A minha família alugava o videoquê em festa Em todas as festas, assim, que fosse a galera, a família Se alugava um videoquê e a gente cantava lá E eu sempre tive paixão por aquilo Minha mãe sempre cantou essa música popular brasileira Ela sempre gostou de cantar Eu lembro que a primeira música que eu cantei no videoquê Se eu não me engano, o número é até 3020 Se chama Asa Morena Você lembra do número, não? Do videoquê? Porque eu amava É, o número era 3020 pra colocar lá na máquina Era eu, minha prima A gente se divertia muito Aí os adultos foram gostando Falando, nossa, ele canta bem, né Tem uma facilidade E sim, eu tive essa facilidade desde pequeno Mas isso, de certa forma, atrapalhou um pouco Porque quando você tem uma facilidade Você relaxa um pouco, né? Ah, tá tranquilo, né? E quando eu fui estudar técnica vocal Aí eu vi o quanto eu tava fazendo coisas erradas com a voz Usando demais Ou usando demais com a voz E a gente vai aprendendo com o tempo que não é assim, né? Isso vai melhorando cada vez mais, claro, né? Com a técnica, juntando com a habilidade que você já tinha naturalmente Exatamente E juntar essas duas coisas A técnica, ela busca naturalizar o canto, né? Na verdade Não deixar uma coisa robótica Como muitas vezes acontece Certo Agora, falando sobre a questão da música Não apenas como um instrumento aí de De lazer, entretenimento Mas até como um instrumento pra formação do ser, né? Como que a música pode ajudar o indivíduo Uma criança, por exemplo Um adolescente Ouvir música faz bem Cantar faz bem Como que você enxerga o papel da música Pra formação do ser, né? Do cidadão Do educando Que está ali numa escola Ela pode trabalhar, sei lá A concentração Alguns sentimentos importantes ali pra essa pessoa Bom, eu sou da periferia Moro até hoje na Casa Branca Em Suzano E eu posso dizer por experiência própria Eu teria tudo pra dar errado na minha vida Se não fosse a música Não dá errado Mas digo ir pro caminho errado Assim como fui muitas vezes E voltei por causa do amor à música Mas não é um caso à parte Eu acho que a música Ela é um veículo de transformação Ela é, sim Importante socialmente Na educação Ela não vai ajudar somente na concentração Mas também A música Ela vem carregada De um eu lírico, né? Ela vem carregada De outras histórias Parecidas com as suas Você se identifica Na sua solidão Muitas vezes Dos seus problemas Com uma letra de música Que vai falar sobre aquilo que você sente Então, eu acho que essa identificação Muitas vezes vai evitar Um sofrimento maior Uma desistência Acho que ajuda na perseverança Muita gente acorda de manhã Já escuta aquela música Pra dar aquela força Porque eu acredito Que a música Ela tem Essa ligação emocional Muito forte Então Quando se fala de subconsciente Sobre o emocional Se fala em algo muito pouco estudado E muito pouco entendível Mas eu sei que quando eu escuto música A sensação É boa Muito bom, muito bom E agora Só complementando Na verdade Até mudando um pouco Do assunto Tem muitas pessoas Que perguntaram Quando eu falei Que a gente ia Tratar sobre essa pauta, né? Esse quadro é um quadro Sobre profissões Dentro do Papo Federal Então a gente vai Pega um profissional E fala, né? Vamos discutir Sobre essa profissão E muitos me perguntaram Dá pra viver de música? Ganha bem? Quanto que ganha Um músico Um cantor Hoje por aqui? Não precisa falar exatamente O valor Mas dá pra viver? De música hoje? Somente de música? Dá pra viver somente de música Dá pra viver somente Do que você quiser Mas depende de como Você vai fazer aquilo Você precisa Além do emocional Racionalizar as coisas, né? Eu estou nesse processo De racionalização também Profissionalmente Hoje dando aula Buscando me aperfeiçoar Buscando mais É um mercado concorrido Como qualquer outro Então eu acho que A busca do aperfeiçoamento Profissional De quanto mais competência Você tiver Mais você vai estar Engajado no mercado Mais você vai ganhar dinheiro Então existe Muitas formas De ganhar dinheiro Com a música Mas isso vai depender Da sua competência Pra aquilo E talvez Dedicação, né? De você ir atrás E não desistir Exatamente E é um processo lento É paulatino Porque o conhecimento Ele carece de atenção Carece de maturação Então não é da noite pro dia Que você Ah, agora eu sou um popstar Não Porque as pessoas olham Só esses extremos O cantor sertanejo Que ganha milhares e milhares De reais aí Por show Sim, sim E a realidade não é bem assim Você vai aos pouquinhos E vai crescendo Exatamente Você foi aluno aqui do instituto Pra quem não sabe O Iago estudou Foi comércio É época Comércio Técnico em comércio Aqui no instituto Sim, um curso muito bom Então, obrigado E, quer dizer Ao mesmo tempo Quando numa época Que você não tinha ainda Talvez certeza Se você fosse seguir 100% pra carreira musical Já tava fazendo outros Aprendendo outras coisas Buscando outras coisas Na verdade Sempre tem que ser assim Acho que independente Do que você decida fazer Conhecer coisas novas É sempre bom O Shakespeare fala Que se você não sabe Pra onde vai Qualquer caminho serve Mas eu Eu sempre soube Pra onde eu ia Que na verdade A gente fica hesitando Na vida Não, peraí Vou fazer outra coisa A gente tem Uma certa auto-sabotagem Do nosso sonho Das nossas vontades Dos nossos desejos E essa auto-sabotagem Quando você reconhece ela Você consegue Tirar Mas assim A gente sempre sabe Na verdade O que a gente quer O problema é que As outras coisas As melhores coisas Estão do outro lado do medo Então a gente precisa Isso é muito bom Legal Então a gente precisa Passar um pouquinho Dessa Em frente da barreira Vamos mais uma então? Bora Qual é? Agora eu vou tocar Uma música De um amigo Eu não vou tocar Uma minha ainda Quero fechar com uma minha Mas eu vou tocar Uma música de um amigo Da Casa Branca O Eduardo Caetano Mais conhecido como Duda Porque eu gosto muito Dessa letra Gosto do que ela tem a dizer E assim Isso mostra O quanto o cancioneiro popular O cara que está Na casinha dele Ali no bairro Comum ali O cara está fazendo cultura Está fazendo arte Isso é bonito Eu faço parte de dois anos Já do sarau na galeria Sou muito feliz De fazer parte desse sarau Porque a quantidade de artistas Que aparecem lá Apresentando a sua arte Colocando ali o seu eu A sua verdade Isso é muito bonito E gratificante Então eu vou cantar Uma música desse meu amigo Eduardo Espero que Que ele possa vir Depois Só antes de você começar Quem estiver aí assistindo E quiser fazer algum comentário Eu vou estar acompanhando aqui No post ao vivo do Youtube Só fazer o comentário Aí no stream ao vivo Ou se quiser fazer um comentário Se você está assistindo Esse vídeo após a gravação Pode fazer o comentário Aí no Facebook No Youtube Que a gente manda Para o Iago E depois a gente responde Para você Se os nossos convidados Tiverem perguntas também Já aproveita Para colocar no papel Fazer também ao vivo Que não tem problema De aparecer aqui Vamos ouvir então Vamos lá Parecia que eu ia virar Se eu continuasse com esse pensamento Louco e paranoico Sobre mim Que não há mais onde se esconder Ou mesmo se deitar Ah meu Deus Como eu fui pensar Que o diabo poderia me ajudar E ao menos pensei Que dessa vez Eu iria escapar Nunca posso te soar Cabeça com O diabo ou então Acabará como um pobre lampião Com a cabeça rolando pelo chão Das escadas de um prédio Das escadas de um prédio em construção Fui para a cidade compor E com o tinhoso ele mesmo conversou E sei que nessa conversa Coisa boa ele não falou Parecia que eu ia virar Se eu continuasse com esse pensamento Louco e paranoico Sobre mim Que não há mais onde se esconder Ou mesmo se deitar Ah meu Deus Como eu fui pensar Que o diabo poderia me ajudar E ao menos pensei Que dessa vez eu iria escapar Nunca poste sua cabeça com O diabo ou então Acabará como um pobre lampião Com a cabeça rolando pelo chão Das escadas de um prédio em construção Como disse um tal de Alain Paul Um ontioso ele mesmo conversou E sei que nessa conversa Coisa boa ele não falou Muito bom, muito bom Show de bola Iago Luna aqui conosco Obrigado No quadro Profissões Do programa Papo Federal Iago que é músico, cantor, compositor, poeta E etc Iago como é o nome do autor Eduardo Caetano Duda Muito bom viu Gostei Mande parabéns lá pra ele Sim Pode deixar Aqui os convidados têm uma pergunta Alguém quer fazer alguma pergunta pra ele Eu sou Parabéns Fiquei curioso com relação ao desafio Do ser professor O que você encontra no seu cotidiano Como desafio de pegar uma pessoa que se sinta Como você diz tímida Como é que é esse começo pra essa pessoa que tá ali querendo cantar Mas que ao mesmo tempo tem as limitações Os medos dela Vou só repetir a pergunta pro pessoal ouvir lá Então a Cris lá tá perguntando como é o desafio Essa questão do desafio do professor Que chega uma pessoa tímida Às vezes ali insegura E como que você enfrenta isso e resolve essa questão E consegue transformar esse aluno aí e acreditar em si Eu acho que é mais ou menos isso Olha as pessoas costumam dizer que eu sou muito romantizado Então eu costumo romantizar tudo E a qual minha aula não vai ser diferente E eu gosto de tratar tudo de forma poética De uma forma muito gostosa Os meus alunos sabem E o primeiro momento é difícil Você quebrar aquele gelo Mas depois a gente vai trabalhando Justamente com textos, poesias Lendo justamente a música que ele vai interpretar Ele entendendo o que ele quer passar com aquilo Porque quando a gente escolhe uma canção Não é por qualquer razão A gente quer, porque gosta, alguma coisa Aquilo te passou, né Então é justamente buscar aquilo que a música passa pra ela Pra que ela consiga colocar pra fora Então é trabalhar justamente com o gosto do aluno E pra que ele conheça também Se autoconheça, o que ele tá ouvindo, o que ele tá gostando Uma das coisas que eu questiono assim Pra todos os meus alunos É a questão da música comercial e a música intuitiva A gente tem que saber diferenciar A música comercial da música intuitiva Não que a música intuitiva não seja comercializada Mas a música intuitiva, ela parte de um eu do artista De criar ali algo que tá transbordando, né Algo que, como os canções de cancioneiro popular Não é uma música pretenciosa É indiferente o sucesso Ele fez pelo gosto, pelo coração E existe uma série de músicas intuitivas É por isso que o meu gosto Dos anos 20 pra cá, musicalmente Eu gosto muito das músicas mais antigas E sempre gostei E eu costumo trabalhar isso, né A parte da intuição A parte com o aluno também Sem ser algo muito místico Entendeu? Assim, assim, é a forma que eu costumo trabalhar E vem dando certo Assim, como eu costumo dizer Quando o aluno fala pra mim Ah, professor, eu tô tímido Não sei o que, eu tô tímida Você está tímida Você não é tímida, né Então, é um processo que você vai superar com pouco tempo Então, eu acho que Essa neurolinguística, né Esse papo Essa coisa Bem De conversar bastante Também ajuda Ok Iago, eu queria conversar bem mais tempo Mas nós já estamos estourando já Na verdade, nós já estouramos, né 20 minutos de programa Já passamos 7, né 7 com 27 Mas, a gente vai ouvir mais uma E antes de ouvir Que já seria um encerramento Fala um pouco dos seus contatos Quem quiser entrar em contato com você Pra conhecer mais um pouco do seu trabalho, né Talvez até receber dicas Ou até participar das aulas lá com você Como é que as pessoas te encontram, né Bom, é bem fácil pra me encontrar Hoje em dia o Facebook, né Uma porta aí Então, quem quiser me encontrar lá Iago Luna Y-A-G-O-L-U-N-A Coloca lá Vocês vão encontrar Tem a minha foto lá Pode entrar em contato comigo Eu aceito A pessoa, se quiser curtir a página lá Não tem problema Amo conversar Mandem mensagens E quiser saber a respeito de aula Dou aulas particulares Dou aula numa escola particular Aqui em Suzano também E pode procurar lá na rede Que consegue encontrar facilmente Uma possibilidade aí, né Você quiser aí Desenvolver essa habilidade Então vamos ouvir a última E encerrar já o programa De antemão quero te agradecer Agradecer sua presença aqui Muito obrigado Foi um prazer Eu que agradeço, Fábio O prazer é todo meu Eu vou fazer uma música Que eu fiz com um amigo agora Wiltz Cavalcanti A gente fez há uns quatro anos atrás Essa música E... É uma música que fala Fala sobre É... O padrão de beleza Que nos é cobrado também Que a sociedade Ela tem os seus padrões A gente tem que ser assim Tem que ser assado Mas... Cabe a nós aceitar ou não Mas... É uma música Que se chama Musa da Beleza Interior Eu acho que... Você já conhece, né? Já ouviu Já ouviu, né? E eu vou fazer ela aqui Para encerrar Já agradecendo Aí a paciência de todos Que acompanharam a entrevista É... Muito obrigado Muito obrigado Os amigos que aqui estiveram Um amigo que aqui Ajudou É... Vamos lá Então só então Antes de começar Já me despeço Não voltamos mais, tá? A gente já se despede do programa Muito obrigado pela audiência Obrigado aí por sua participação E nos vemos, né? Nos falamos na próxima semana Com mais uma edição Do programa Papo Federal Valeu, galera Tchau, tchau E ela é daquelas Que os seus amigos Vão tirar Um sarro da tua cara Só por estar com uma garota Que seja ramelada Ou extremo Por não estar adequada Mas ela também vai poder entrar Na fábrica de modificações Quem sabe um dia pode até É virar a musa da beleza interior E ela é a musa da beleza interior E ela é a musa da beleza interior E ela é a musa, musa, musa E o nome dela ninguém sabe dizer E ninguém ousa perguntar também E é invisível, impopular Insociável na sua timidez Todos pensam se ela vai chegar No seu estágio de iluminação Há padrões de beleza, nível belo e raça E ela é a musa da beleza interior E ela é a musa, musa, musa E ela é a musa da beleza interior E ela é a musa da beleza interior E ela é a musa, musa, musa Fora Temer! Aê, obrigado!